Jovem chora ao falar da péssima governação de João Lourenço A jovem lamentou na internet e disse que o que o João Lourenço está a fazer conosco é a pura maldade Boa tarde, camarada presidente João Lourenço é assim Eu sou jovem Eu sou jovem O que o senhor está a fazer conosco é muita maldade, João Lourenço Não está conseguindo governar, dá para os outros Se não for para a unidade, tudo bem, a gente vai esperar nas próximas eleições Mas João Lourenço, você... E eu concordo, concordo mesmo, concordo mesmo, minha família O que nós estamos a viver em Angola é a pura maldade Minha família, este sofrimento que nós estamos a vivenciar em Angola não tem sentido Ok? Porque somos um país que, teoricamente, temos tudo para dar certo Só estamos a bater na rocha porque aqueles que estão a dirigir o país não estão nem aí para o país Só estão a olhar naquilo que o país tem Não no desenvolvimento do país Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso boi A gente estresse para mais um vídeo nesse canal, pessoal Quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, epá, comprar uma motorizada E colocar na via para conseguirem, epá, um dinheiro extra Só que, epá, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento Mas este medo acabou, minha família Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso Contacta agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation Que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso É mais ou menos assim, minha família Você compra a tua mota Entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa E eles vão cuidar absolutamente de tudo E mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo O pacote máximo é o plástico Mensalmente vai receber 60 mil quanzas Não vai valiar, não tem aquele... Ah não, mas eu quero... Não tem como Na empresa Manuel Rosa Eles têm muitos pacotes Então, minha família Não perdeu tempo Vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation Aí você vai conhecer todos os pacotes Minha família, o nosso país está mal E o nosso país só está tão mal Por causa das péssimas decisões Deste senhor que vocês estão a ver na tela O senhor João Lourenço As decisões do João Lourenço Desde que ele entrou no poder Infelizmente não estão a nos beneficiar Lamento muito Mas esta é a realidade Todos os dias o povo angolano lamenta E recentemente o vídeo desta jovem Que vocês estão a ver na tela Viralizou nas redes sociais Minha família A jovem reclamou da péssima governação de João Lourenço Eu não sei se ela também vai ser uma nova candidata Do SIC, né? Para receber uma visita do SIC Eu não sei, mas ela não ofendeu Mas falou a verdade, minha família O que o João Lourenço está a fazer conosco É a pura maldade Boa tarde, camarada presidente João Lourenço é assim Eu sou jovem Eu sou jovem O que o senhor está a fazer conosco É muita maldade, João Lourenço Não está conseguindo governar Para os outros Se não for para a Unidade Está tudo bem A gente vai esperar nas próximas eleições Mas João Lourenço Você está a matar o povo angulado João Lourenço A tua governação não está boa Nós estamos a se prostituir por causa da fome João Lourenço As crianças comendo lixo João Lourenço Se nós te ofender Você vai nos prender Se nós pedir para abaixar a cesta básica João Lourenço Você não está vendo esses vídeos Não está nada Deixa não ser orgulhoso Por causa do teu exato A juventude está a se afundar João Lourenço Nós não te fizemos nada De errado, papai A tua vingança com a família Santos José Eduardo dos Santos Já morreu, João Lourenço As coisas estão muito altas O salário é pouco Não está a chegar para nada Nós não te fizemos nada Qual é o teu propósito Que o povo angulado Que tipo de ser amado Estou, João Lourenço Que tipo de pessoa Estou, João Lourenço Só está despreocupado Com a sua viagem de luxo João Lourenço Está viajando Se fala de coisa Se fala de euro E de dólar Quando o povo angulado Clama por socorro Por causa da fome Que tipo de governador Estou, João Lourenço Não faz isso Nós não te fizemos nada De errado Não está conseguindo A boa Está aí, minha família Epá A jovem não mentiu Não tem sentido Lhe visitar Porque ela só fala a verdade Não ofendeu ninguém Lamentou A péssima governação Do Jelot Que é verdade E, minha família Eu quero ouvir a tua opinião O que você achou Da intervenção Desta jovem E, minha família O que o Jelot Está a fazer conosco É a pura maldade Porque constantemente A polícia As administrações Destroem casas Escolas De moradores E ninguém é responsabilizado Colocam mais crianças Fora do sistema de ensino Há um vídeo De uma menina Que também viralizou Que até os dias de hoje Ninguém se pronunciou Para solucionar O problema Dessas crianças Que ficaram fora Do sistema Do ensino Porque a polícia Destruiu A escola deles Consegui levantar Isso é justo Será que os polícias Que estão Vindo com as armas Não estudaram Ninguém pode ficar Em paz Porque são eles Que são ser humano Nós não É Querem levar Nossa mãe E nosso chefe Que estão Em mente A escola Para estudar Ninguém pode estudar Eu tenho 13 anos de idade Mãe para me abandonar Não tenho pai Nós viemos aqui Com a minha mãe Será que nós Não podemos estudar O país É só dele Agora que partiram A escola Ninguém mais está estudando Ninguém está estudando Ninguém pode atravessar Vá latendo a igreja E dar corrida Nas crianças Crianças Que não tem nada a ver Nossos pais Estavam a sofrer aqui Sempre a sofrer Ontem vocês assistiram Toda aquela As mamães que fugiam Os produtos tóxicos Como é que vocês Estavam sentindo Com medo Todas as crianças Tiam medo Vê oito carros De polícia Não fala Estava vazio Estava cheio Nossas mães a correrem Não podem ir sentando No que é nosso Porque é deles Como é que tu gostarias De viver aqui? Esse bairro Nós crianças Somos o futuro de amanhã Não temos como Ficar assustados Dentro do bairro Onde vivem Nossas mães Nossas avós Não podemos Ficar Não podemos ficar Aflita de andar Porque tem polícia Porque tem polícia Eu gostaria de viver Num sítio livre Onde não tem confusão Onde a pessoa Pode ficar Estudar Mas agora Ninguém pode estudar Porque estão vindo Nossas partindo Nossas escolas Nossas casas Nossas imobílias Elevar Não podem Não podem encontrar Nada Ainda por cima Tratam Nossas mães Nossas avós Nossos tios Deis invasores Isso é verdade Vocês viram ontem Como a polícia Estava maltratando as mães? Vimos Até está Apertando o acelerador Para acelerar Para pisar Algumas mamãs Isso é justo Dessa vez Não vai ser Nossas mães Que vão começar a falar Dessa vez Vai ser Nossas próprias Crianças Para eles Verem que aqui Nesse bairro Mantenha-se sempre Pessoa E tem criança Porque eles Não são os únicos Não são os primeiros Aqui na terra Deus não disse Que terra É só para os polícia São eles Que são seres humanos Nossas mães Nossas avós Não Nossos pais Nossos pais Têm que fugir Toda hora Correr toda hora Isso é pura maldade Porque se o gelo Nos representasse Ok? Como deve ser Ele tinha que falar Alguma coisa Ia falar As crianças Estão fora do seu país Não falou nada E no zango Então que A coisa lá Está mal Os moradores Estão a A apanhar chuva Ele não fala nada Bom dia Bom dia Família Angolana Estamos aqui no zango 3D Estamos dentro de uma chuva E nos encontramos Em uma situação Muito complicada Lá Estamos dentro da água Estendendo na água Estamos todos molhados É triste No nosso lado Desde o dia 28 de fevereiro Até hoje Chuva é chuva Estamos acabando o corpo Primeira chuva acabou Já o frio acabou Chuva de novo Nada de menino Que estão nos falar Essa situação Que estamos a passar Já estando Tudo molhado As mamãs Todas bem molhadas Assim Que tipo de vida É esse que nós estamos A levar Que tipo de vida É esse Vamos ficar até onde Hã? Queremos só que nos vejam Essa situação Que nós estamos a passar Está mal Está complicado assim Vê Está muito complicado Por favor Estamos a pedir Que nascer da mente Que nos ajudem Essas tendas Não aguentam pra nada Nem eu Mesma luna Que metendo em cima Não fazem feito Está entrar água Tem água dentro Vê Esse abraço da pessoa Que está aqui Está aqui a mover Está malha assim Esse abraço da pessoa Tem pessoa dentro Está se escondendo Mas só está dentro Por estar Está molhada Onde ela está Só está mesmo lá dentro Porque tem que ficar só Senão aí não tem como Isso não é refúgio Assim Nessa situação Que nos encontramos É uma chuva grande Que está aqui Abatendo nesse momento Que não estamos a conseguir Esse sítio Que é uma pessoa Dorme assim Hã? Assim Quem vai conseguir dormir? Tenha pena de nós Tenha misericórdia de nós Estamos a passar mal A situação não está pra menos Não estamos a aguentar mais Não estamos a aguentar Nos ajudem por favor Vê o quintal Portão fechado Para as crianças Mesmo que você quiser ir lá Bater o portão Ninguém vai abrir E vê Dono das tendas Abandonaram as tendas Porque água é demais Fugiram todos Fora se esconder Pelo menos só no sítio Minha família Eu sou de opinião Que o Dielo Está nos castigar Eu não sei qual é a tua opinião Mas eu quero ver a tua opinião Aqui nos comentários Minha família Ok E Só para deixar bem claro O Dielo É o autor principal Do nosso sofrimento Mas o Dielo Não bomba sozinho Ele também tem O seu grupo E os membros Do grupo dele Também São os responsáveis Do nosso sofrimento Minha família É um grupo E o Dielo É o líder E nós somos as vítimas Desse grupo Infelizmente Minha família Se você gostou Deixa o like Comenta e partilha Para mais pessoas Terem acesso A esta informação Que Deus abençoe a Angola E abençoe a Ficamos aqui família E aí Obrigado.